eu já parecia Gustavo Lino que tava chegando pra fazer bota pra torar mas que infelizmente comprou a nossa ele incomoda profundamente ter que lidar com uma figura como essa é um mimado que tá nas redes sociais como se tivesse com um joystick ali brincando e controlando a vida das pessoas de fato é um mimado racista, antissemita, a gente pode alinhavar, alinhar vários adjetivos pertinentes à figura do Elon Musk respeitem os meus convidados isso seria um problema dele se não tivesse mexendo com soberania nacional o Elon Musk infelizmente comprou a nossa me ajuda morria não se você se você rir o senhor Elon Musk tá tentando fazer com que o nosso país fazer com que o nosso país dobre o joelho não tenha medo de cara feia nem tenha medo o processo da sua mãe olha eu vou te dizer uma coisa eu vou te dizer uma coisa eu vou te dizer uma coisa tia feita aqui rapaz vai te dizer uma mulher honrada você vai te ser defende bandido rapaz eu tô cortando a palavra Eu vou, eu peço, 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 peço aos colegas, peço aos colegas, vamos respeitar a comissão, vamos respeitar a comissão. Eu quero fazer uma abraça, eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho a abraça. Vai ter que aguentar, vai ter que aguentar, vai ter que aguentar, não vejo, não vejo, não vejo que vai me intimidar, não vai me intimidar, não tem nenhum fascista de mim, seu defensor de bandido, seu defensor de bandido, não vai me intimidar. Ei, menino, mas antes de eu lançar o vídeo, eu vou deixar aqui uma enquete top pra vocês. A enquete é essa aqui, ó. Você ainda é um apoiador do nosso Jair Bolsonaro? Eu quero que você comente mais com força aí na descrição do vídeo. Comenta, menino, tu ainda é um apoiador do Jair Bolsonaro? Se você é um apoiador, se você é um admirador, se você ainda vota no Jair, se você ainda se manifesta a favor do nosso Jair, então deixa aí o comentário na descrição do vídeo. E pra não tomar muito nosso tempo e o seu tempo, roda o vídeo! Aqui é Mato Grosso, rapaz. Aqui os índias de direita, aqui o povo gosta de trabalhar, a terra produz, a esquerda não tem vez. E o Lula não é bem-vindo aqui não, né? Não, não, não. Não é não, né? Com certeza. Aqui é Mato Grosso. Nem ele quer vir aqui, né? Nem ele quer vir aqui, aqui é Mato Grosso, rapaz. Filme forte, né? Aqui é terra de trabalhador, tudo que planta nasce, né? É isso aí. Eu quero vocês no nosso presidente, ok? É o nosso presidente. Então, Jô. Aí a Bíblia, hein, gente? O Iabá, tamo junto. Olha aí. Dá um teste aqui com a Bíblia pra ver se ele já virou cacique, ó. Vamos ver se escorrega. Cacique a Bíblia. Cacique a Bíblia aí, ó. Rapaz, não tem cabelo pra segurar o trem. O trem vai cair pra todo lado. Isso aí, isso aí, isso aí. É assim que é amigo. Não tem cabelo, irmão. Aqui escorrega. E aí, aqui o Lula é bem-vindo? Não. Aqui não tem jeito, não. Aqui é Mato Grosso, rapaz. Aqui os vídeos são de direita. O povo trabalha. A terra produz e a esquerda não tem vez. Aqui é Mato Grosso. O que esse bilionário tá fazendo é uma interferência indevida, perversa, maldosa e antidemocrática com o Brasil. O Cuecão. Aqui falta ver, tem foto ali no café. É não. Ele tá falando tudo isso da democracia. Mas o problema é político, principalmente a Câmara deveria apressar. E eu vou defender isso. Eu tô achando que tem que ter uma hora que tem que parar. Pro bem da democracia e da nossa soberania. A democracia e a nossa soberania são conquistas subvenciatórias. São conquistas mundiais das democracias modernas. E ela não pode constantemente ser ameaçada pelo fascismo e pelos seus corpos. Votação já. Senhor, tenha piedade de mim. Dizem que o brasileiro tem uma memória curta. Respeitem os meus convidados. Já parei. Me ajuda. Pertezada, olha isso. Vejo o vinho. Tô errado. Pega a mochila aí, velho. Mais de 4 mil funcionários. A Câmara deve ter demitido agora. Quando chegamos pra trabalhar nessa segunda-feira. Nessa segunda-feira chegou pra trabalhar. Foi todo demitido aqui no Nordeste. 4 mil funcionários. Quando eu falo pra você, vai começar a demissão em março. Mas não é o que eu tô dizendo não. Pesquise aí. Pesquise aí. O que tá acontecendo. Quantas mil empresas lá fechou aqui no Nordeste. 730 mil empresas fechadas aqui no Nordeste. E cada dia mais fechando as empresas. Só isso que mudou. Quando eu digo pra vocês. Que a economia aqui no Nordeste, no Brasil, tá derretendo. Vocês falam. Ah, você tá... Não, não. Eu tô trazendo informação. Eu sou jornalista de obrigação de trazer informação pra vocês. A informação é essa. Todo mundo tá vendo. Só você, espetejada. Que tá dizendo que a coisa tá boa. Que a economia tá boa. O Brasil voltou por um morfete. Só você tem que ver com essa latainha. Dizendo que a coisa tá boa. Mas todo mundo tá vendo aí. Eu refeto isso aí, ó. É demissão em massa. O povo tá perdendo sobre emprego. O povo tá sem dinheiro. É isso mesmo. E entra no mercado e vê se tá tudo caro. Mas o povo tá sem condições de comprar até arroz. É, é. Ó, patatinho. Quis patatinho é 14 reais. Sem loura, 15 reais. Tá difícil. Tá difícil. Eu tô dizendo a vocês. Mocê, né? Continua decidendo que tá bom. Continua. Fui. Você não levou o fato de ver. Resolveria o problema. Você não cumpriu o fato de ver. Infelizmente, o fato de ver. Pagou ação. Passa por essa situação. Por sua culpa. Se você tivesse transolhado o rio para o vizinho. Se você tivesse transolhado. O povo tá sem dinheiro. As tábias me amparadas. A culpa é sua, governadora. Tenha respeito por quem me deu uma grande votação. Você foi a governadora mais bem votada aqui dentro. Tenha respeito por essa população. Apenas são compromisso de... Apenas são compromisso. só pra querer iludir o povo de novo mentir, só mentir aqui em Pango Azul quem tá filmando é eu não é feito não, aí Lula que feio, vem a feira, vota em Lula tomado no fundo, olha a frente sorubim como é que tá, olha R$54,00, vê aí, não tem ninguém quem tá filmando é eu, viu olha, vota em Lula, acabou de frente olha aí, ó, feira tá vendo como é que tá aí tu me diga que é feito, olha os bancos, vê aí aí eu quero que eu sei diga que é feito é eu que tô mostrando, isso aqui é nove e meia da manhã, não tem ninguém, olha e os povo, papai Lula, papai Lula num cunhão, olha aí, olha vota em Lula, ladrão, besta e lado, olha tudo boiano, olha tem ninguém não, vota em Lula, besta e lado toma, olha aí, olha gostaram menino, não falou gostar gostaram do gostar se você gostou printa o dedo aí no like pode dar o like com força, viu e se gostou menino, se inscreva aí no canal Mito na TV esse canal 100% patriota que nasceu no coração do Nordeste pra trazer a notícia pra vocês no Brasil e não se esqueça de, ó moda esse patifá com força, viu menino pode compartilhar nos grupos do WhatsApp, Telegram e Facebook e aí menino, eu vou saindo agora mas vou deixar esse trechinho aqui pra tu, viu menino eu vou deixar esse vídeo aqui pra tu e tu, ó show, show de bola, viu menino show de bola um abraço, até o próximo vídeo, se Deus quiser um abraço, até o próximo vídeo Música Música O país quer ver vocês isolados, e vocês muito pelo contrário, vocês querem que elas vejam se integrar à sociedade. Música 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 A presidente, seja bem-vindo nas aldeias Lazari, em uma das aldeias parecidas, em uma dos confissores. E aqui está a gente vai ajudar as pessoas do bem, como nós, e recebendo junto com a nossa comunidade.